Olá, sou o Rodrigo Cardoso, criador do programa Ultrapassando Limites, e se você me acompanha há um bom tempo, você já sabe disso, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, na série Livros. Eu decidi contar pra você tudo o que eu aprendi em diversos livros que foram impactantes pra mim e minha vida. No entanto, hoje eu vou contar não o que eu aprendi, mas o que eu ensinei no livro Ultrapassando Limites em Vendas. Esse é o meu terceiro livro. Esse livro eu escrevi em coautoria com o meu querido amigo André Menezes. O André, ele é um vendedor nato. O André perdeu o pai dele quando ele tinha 12 anos, e ele teve que praticamente sustentar a família dele ainda como criança. E como é que ele fez isso? Como vendedor. Hoje ele é um empresário de extremo sucesso, dirige o carro dos sonhos, ele é o pai do Vinícius, o pai da Laura, marido da Pathy, da Patrícia, ele é um cara que é meu bração direito, treinador, palestrante, empresário, e ele é um vendedor nato. E eu sou o cara que virei pro meu professor um dia e disse assim, professor, eu vou trabalhar com tudo menos vendas. E como é que pode eu afirmar isso e hoje ser escritor do livro Ultrapassando Limites em Vendas? Como é que pode, há 21 anos, eu estar dando treinamento e palestras e já ter feito palestras para as maiores empresas do Brasil, principalmente na área comercial. Bradesco, Danone, Fiat, Mercedes-Benz, Pé com Pé, C&A, enfim, Clim Calçados, o que mais, várias organizações, Usi Minas. Gente, eu já falei com tantas empresas e eu diria pra você que 80% das minhas contratações é pra eu falar com a equipe de vendedores. O que aconteceu na minha vida? Eu conto tudo isso aqui no livro. E o livro Ultrapassando Limites em Vendas, ele soma o meu conhecimento com o conhecimento do André Menezes. É um livro composto por oito capítulos. O capítulo número um, Vendas, muito mais que uma profissão, um princípio para o sucesso. Todos nós somos vendedores, independente se você trabalha na área comercial ou não, ou você está vendendo uma ideia, ou você está comprando a ideia de alguém. Então esse livro funciona e serve até pra quem não trabalha diretamente na área comercial. Capítulo dois, nós ensinamos a você os cinco princípios do vendedor profissional. Capítulo três, a excelência das vendas e suas leis universais. Eu falo aqui da lei da reciprocidade, eu falo da lei do contraste, a lei da escassez. Capítulo quatro, o vendedor coaching. As vendas mudaram, você não vende mais como no passado. Então o vendedor hoje é um vendedor perguntador. Quem pergunta tem o poder, o controle, quem responde é controlado. O vendedor do futuro é um perguntador, ele é um coaching. Ele está muito mais para um ajudador, um consultor, do que aquele modelo de vendedor antigo que empurrava um produto ou um serviço goela abaixo do seu cliente. As personalidades dos clientes. Você vai conhecer aqui o cliente galinha, ou perdão, o cliente piranha, o cliente tamanduá, o cliente tartaruga. Por que cliente tartaruga demora para tomar decisão? Por que cliente piranha? Porque está sempre querendo dar uma mordidinha, ele sempre está querendo ali um descontinho, um preço melhor. E como é que você lida com cada tipo de cliente desse? A gente conta aqui. Conhecendo mais a pessoa mais importante de qualquer organização. A diferença que faz a diferença. O fechamento da venda. Vamos falar para você sobre como fechar uma venda com qualidade. E por último, um mergulho mais profundo na psicologia das vendas. Recentemente eu fiz uma promoção desse livro para fazer uma doação para uma causa em Moçambique, para umas crianças. A gente bateu o recorde de vendas. Foram R$ 5 mil vendidos num único dia. E esse dinheiro foi destinado para as crianças. A gente doou 100% do resultado desse dinheiro. E eu queria dizer para você que um dos leitores... Eu acabei de ler isso, inclusive. Peguei aqui, ó. Estava aqui entre um vídeo e outro que eu estou gravando para vocês. Com o celular na mão. Estava olhando aqui enquanto o Jimmy, nosso vídeo, eu meio que estava arrumando. Um depoimento do meu coach Welly, Lucas Carvalho, contando como ele adorou a leitura desse livro. E logo em seguida, veio a Cris Ribeiro, também coach Welly, dizendo que ela indica esse livro para qualquer pessoa, independente se é vendedora ou não. Então, obrigado, Lucas. Obrigado, Cris. E se por acaso você já leu Ultrapassando Limites em Vendas, clica aqui e dá um joinha aqui nesse vídeo. E deixa aqui seu comentário. Conta aqui para mim o que você achou desse livro. Rodrigo, eu não li ainda e quero ler. Então, só tem um caminho. Aqui embaixo ou aqui em cima vai ter um link do meu site barra loja. Você vai lá na minha loja virtual e é o único lugar que você consegue comprar. Você não vai achar esse livro nas livrarias. Esse livro eu fiz pura e exclusivamente para poder levar até as pessoas que me assistem nas minhas palestras ao vivo ou quem acompanha o Rodrigo pela minha loja virtual. Então, está aí à disposição para você Ultrapassando Limites em Vendas. E se por acaso você quer dar de presente para alguém da área comercial que você conhece, vale muito a pena também. Espero que você goste. Fico aqui aguardando o seu comentário e vejo você amanhã na nossa continuidade da série Livros. E amanhã eu vou contar para você o que eu aprendi. Beijo e até amanhã. Tchau.